Fala pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui. Assinem meu canal, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo na tela aí pra vocês agora e bora lá resolver a questão de número 13. Olha só. A figura abaixo mostra um polígono ABCDE desenhado em uma malha quadriculada cujos vértices coincidem com vértices de quadrados dessa malha. Aqui a gente tem o polígono, certo? Se cada quadrado da malha tem lado medindo 1, uma unidade de comprimento, como indicado na figura, a área do polígono ABCDE é... Bom pessoal, só lembrando, a área aqui é essa região em negrito, que tá achurada aqui dentro do nosso desenho, certo? Só que vejam galera, que isso daqui não é um polígono regular, não é um polígono que tem uma formulazinha pronta para a qual a gente consegue calcular a área, certo? Bom, então a princípio a gente não teria como calcular essa área. Aí a gente pode pensar, ah professor, mas é fácil, vamos contar esses quadradinhos aqui dentro. Só que vejam galera, que essa área aqui não está distribuída de maneira simples aqui dentro desses quadradinhos, né? Se a gente for contar, a gente vai ver que vai sobrar pedacinhos aqui, certo? Vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha só. Se a gente for contar, a gente vai ver que vai sobrar pedacinhos aqui, ó. E daí, como é que a gente vai fazer pra arrumar isso? Bom, galera, aqui daí o que eu pensei foi o seguinte. Em vez da gente calcular a área disso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular a área de toda essa malha, certo? E se a gente observar aqui, pessoal, olha só. Aqui a gente tem um triângulo que é fácil de calcular a área, certo? Outro triângulo, outro triângulo. E aqui a gente tem um trapézio, que a gente pode dividir ainda em um quadrado e um triângulo menor aqui. Então, olha só. Se eu calcular a área de toda essa malha e subtrair essas áreas aqui que sobraram, que não estão preenchidas, a gente vai ter somente a área dessa figura aqui, certo? E é exatamente isso que a gente vai fazer, pessoal. Então, olha só. Vou começar aqui fazendo o seguinte, pessoal. Olha só. Vou começar calculando a área desse triângulo aqui. Galera, observem que esse triângulo aqui, ó, ele vai ser o quê? Se eu completar aqui esse quadradão aqui, ó, esse quadradão grande aqui, esse triângulo aqui é exatamente a metade disso aqui, ó. Vou pintar aqui para ficar fácil de vocês verem, ó. Esse triângulo aqui é exatamente a metade desse quadrado, né? E esse quadrado aqui, pessoal, ele tem área o quê, ó? Isso aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Aqui um, dois, três, quatro, cinco. Portanto, ele tem área vinte e cinco, certo? E bom, pessoal, se aqui tudo é vinte e cinco, isso aqui é metade e vai ser vinte e cinco dividido por dois. E se a gente fizer... Deixa eu pegar aqui, deixa a caneta mais fininha. Olha só. Se eu fizer aqui vinte e cinco dividido por dois, pego dois aqui, dois vezes um dá dois, põe dois aqui embaixo, dois menos dois dá zero, baixo cinco, dois vezes dois dá quatro, ponho quatro aqui embaixo, cinco menos quatro dá um. Para continuar, põe a vírgula e zero aqui no resto. Dois vezes cinco dá dez, põe dez aqui embaixo, dez menos dez dá zero. Aqui daí, então, galera, observem que a área dessa parte azul aqui vai ser de doze vírgula cinco unidades de área aqui, né? Então, observem, galera, calculei aqui essa primeira parte. Agora, eu vou aqui para a segunda. A segunda aqui eu vou fazer em vermelhinho, pessoal, olha só. Observem aqui, daí eu vou pintar em vermelho, aqui daí a gente tem esse triângulo, mas se eu completar esse triângulo aqui, ó, para formar um retângulo, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Completei ele, correto? Observem que aqui esse triângulo, ele é exatamente a metade dessa partezinha aqui desse retângulo. Então, a área desse retângulo aqui, um, dois, três, um, dois, três, quatro, quatro vezes três dá doze, e doze dividido por dois dá seis. Portanto, essa área aqui vai ser seis unidades de área, tá? Só a parte desse triângulo aqui, tudo bem? Só isso aqui, ó, pessoal, no caso, né? Isso aqui daí vai ser seis, tá? Vou pintar aqui em azul para vocês entenderem bem, não se confundirem, ó. Isso aqui é doze e meio, certo? Agora, vamos pegar aqui esse triângulo aqui, ó. Vou pintar ele aqui, pessoal, ó, esse triângulo aqui. Observem que eu vou fechar um retângulo completo aqui, ó. Fechei o retângulo completo, e a área desse triângulo aqui de baixo, ele vai ser exatamente a metade da área desse retângulo todo aqui, ó. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí, um, dois, três, seis vezes três dá dezoito. Dezoito dividido por dois dá nove. Coloco nove aqui, nove unidades de área, que vai ser a área desse triângulozinho aqui, correto? Agora, galera, para fechar aqui, ó, aqui daí eu tenho um trapézio, né? Olha só. Trapézio que eu ainda vou dividir ele para ficar mais fácil o meu cálculo, ó. Olha só. Esse trapézio aqui eu vou dividi-lo, opa, sair da questão lá. Aqui, voltei. Galera, esse trapézio aqui, ó, vou dividi-lo aqui. Nesse quadrado aqui, estão vendo, ó? Aqui tem quatro, aqui tem quatro, quatro vezes quatro dá dezesseis, então, só aqui é dezesseis, certo? E aqui daí, pessoal, essa parte aqui, ela vai ser exatamente a metade disso aqui. Eu vou completar aqui com outra cor, ó, pessoal. Olha só, se eu pegar essa parte aqui agora, ó, tudo isso aqui, esse triângulo que ficou faltando é exatamente a metade disso aqui. E aqui tem quatro, aqui tem dois, quatro vezes dois dá oito, certo? Aí, oito dividido por dois dá quatro. Portanto, isso aqui daí vai ser quatro, correto? Galera, e observem aqui, ó, toda essa área em branco aqui, certo? Ela vai ser a área, é... essa parte aqui em branco, que eu acabei de calcular as áreas, elas vão ser o quê? Porque se eu pegar toda essa malha aqui completa, certo? E subtrair essas áreas, vai me sobrar exatamente a área que o problema pediu, que é essa área aqui que está achurada, certo? Então, vejam só, pessoal. Se eu efetuar a soma de tudo isso aqui, vou somar primeiro os inteiros, olha só. Dezesseis mais quatro dá vinte, certo? É... Vinte mais nove dá vinte e nove. Vinte e nove mais seis dá trinta e cinco. Aí, o trinta e cinco eu vou somar com o doze vírgula cinco. Trinta e cinco mais doze vírgula cinco. Completo com uma vírgula e um zero aqui. Zero mais cinco dá cinco. Cinco mais dois dá sete. Três mais um dá quatro. Baixei a vírgula, isso aqui daí vai ser quarenta e sete vírgula cinco. E de novo, galera, o que que é esse quarenta e sete vírgula cinco? É toda a área da malha completa, que não compreende a área achurada. Então, galera, pra eu saber a área dessa parte aqui que está achurada, que é a área que o problema devidamente pediu, eu simplesmente vou calcular a área de toda a malha, certo? E vou subtrair esse quarenta e sete vírgula cinco que eu acabei de encontrar, tá? E aqui daí a área da malha completa, galera, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove vezes nove eu sei que dá oitenta e um, certo? Deixa aqui mais grossa a caneta agora. Olha só, nove vezes nove eu sei que dá oitenta e um. Agora, eu só fazer oitenta e um menos quarenta e sete vírgula cinco. Menos quarenta e sete vírgula cinco. Completo com zero aqui, vírgula zero. Zero menos cinco não dá, a impressa do um que fica zero vem um pra cá. Dez menos cinco dá cinco. Zero menos sete não dá, a impressa do oito que fica sete vem um pra cá. Dez menos sete dá três. E sete menos quatro dá três também. Baixa a vírgula. Trinta e três vírgula cinco unidades de área. É, então, a área do polígono que foi, que nos foi dado no problema alternativo aí de letra A. Tudo bem? Valeu, galerinha!